A CIDADE NO BRASIL Tipo, andar real, mano. Tuas letras são fodas, bro. Eu tenho mais base de rap, velho. Sabe o que falta? Com a aluna do outro, vamos formar uma banda de rap, rock and roll, psicodelia, hardcore e raga. Que atitude tá no ombro, seu colega? Quero legalizar! A gente não tá no mesmo ritmo. Caralho, mas é porque a gente não tá no mesmo fluxo, lembra? Yin Yang, bicho. Olha aqui. Eu não quero te encontrar aqui se preparando pra ir embora, não. Mas tá ciente que eu não tenho pra onde ir, né? Como eu também não tinha pra onde ir quando meu pai me botou pra fora de casa. É pro seu bem. Eu não tô devendo dinheiro pra minha mãe. Ela falou que se eu fiquei grávida, o problema era meu. Qual é, irmão? Arranja um lugar pra gente cantar. Cantar o quê, Edgar? Sem grana não tem como. Cara, se você não consegue arrumar a tua vida, beleza, mas não vem foder com a minha. Que é a minha vida. Ok, qual foi? Vou botar um uniformezinho de vendedor lá? Eu tô pondo a porra da vida na tua mão. Essa aqui é a única fita da única gravação da banda mais foda que você vai ouvir falar nos próximos tempos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que não fui quer que ele venia hoje? Nãoываем foda, não temi.